Eu decidi que não vou mais pra mesma faculdade que vocês. E pra qual você vai? Eu vou dispensar a faculdade e ir pro Colorado. Espera, o quê? Eu entendo. Você quer explorar, ser uma bruxa. Bom, esse vai ter que ser o melhor verão de todos. Vou fazer um brinde a isso. Vai mesmo beber isso? Um dia eu teria que aprender a misturar as poções. Eu não sei o que eu faço. Eu não faço droga. Não, 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 não. Parece que ela não foi embora, entende? É como se não fosse real. A Abby quer falar com a gente. Eu sei de um jeito de falarmos com ela. O tabuleiro vai lançar o feitiço. Vocês são bruxas. É claro que podem trazê-la de volta. Mas ela não vai ser a mesma. O tabuleiro que usaram pra me trazer de volta tem passado na minha família gerações. Pra voltar, preciso matar quem vive o morrendo. Queime o tabuleiro. Como amigos nos unimos Pelo coração Espíritos chegam Com a invocação O tabuleiro vai lançar o feitiço. 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 O tabuleiro vai lançar o feitiço.